O Ministério Público de Minas Gerais abriu uma investigação para apurar golpes que estão envolvendo o programa Desenrola Brasil. O programa nem começou direito e já tem golpista, já tem golpista. É para desenrolar e já enrolou, Igor, já enrolou, porque tem gente que é enrolona e que aproveita qualquer oportunidade para ganhar dinheiro em cima de pessoas que estão tentando se aliviar de uma dívida. Pois é, para pessoas se enrolar ainda mais do que já está enrolada, é complicado. Esse programa, Adriane, o Desenrola Brasil, foi criado, começou a funcionar na segunda-feira, mas muito provavelmente os criminosos, que são ali ardilosos, eles são competentes ali no mundo do crime, com certeza eles já estavam planejando esse golpe desde quando o governo federal começou a divulgar o programa Desenrola Brasil. Ele começou a, de fato, funcionar nessa segunda-feira, mas foi anunciado antes mesmo do presidente Lula tomar posse no dia 1º de janeiro. Então, muito provavelmente os criminosos já estavam ali mais ansiosos do que o próprio, a própria pessoa que estava com o nome sujo para poder exercer esse golpe. Desta vez, a situação está sendo apurada em Minas Gerais. O Ministério Público do Estado começou a apurar a criação de alguns sites que têm aquele tonzinho de verdade, mas que, na verdade, é realmente um site criminoso feito para que os criminosos tirem dinheiro das pessoas. O que acontece é que esses criminosos, eles criaram um site com o programa, com o selozinho do governo federal, com o alogo do Desenrola Brasil, você está até acompanhando esse site aí, tem aí um fundozinho rosa em comemoração ao filme da Barbie, mas não, é realmente ali para disfarçar, para dar aquele tom de verdade para que as pessoas acreditem. E quando a pessoa joga aquele, o programa Desenrola Brasil no Google, aparece esse site aí numa das primeiras buscas, no campo de busca do Google. Então, a pessoa vê que o site está ali no topo do campo de buscas, a pessoa vê o selo do governo federal, o selo do Desenrola Brasil e acredita, então, que está num site oficial. Daí elas passam informações pessoais, como o nome completo, o CPF, informações de dados bancários, tudo isso para que os criminosos tenham acesso a dados pessoais e consigam transferir dinheiro dessas pessoas. O alerta que nós fazemos é que, nesse momento, o que está sendo exercido é a faixa 2, ou seja, aquelas pessoas que recebem mais de dois salários mínimos e têm uma dívida de até 20 mil reais com as instituições financeiras. Nesse primeiro momento, o atendimento é feito direto com a instituição financeira. Você pode ir direto no banco, vamos supor que você deve o Banco do Brasil. O seu atendimento não é com o governo federal, o seu atendimento não é com alguém do Desenrola Brasil. O atendimento é direto com o banco. Então, tome cuidado no momento em que você vai jogar ali o programa Desenrola Brasil do Google, porque, nesse momento, o seu contato é direto com a instituição financeira que você deve. É ali que você vai fazer uma negociação da sua dívida e também definir como que será o método do pagamento. Não tem nada a ver com esse site que foi criado lá em Minas Gerais e o Ministério Público já está atrás desses criminosos, viu, Adriane? E, Igor, parece assim que os bandidos ficam de stand-by. Vamos esperar aqui. O governo vai lançar um programa e a gente lança o nosso golpe também. Vai ser paralelo, para não dar tempo. E, como é novidade, a população não conhece ainda, está aprendendo a lidar com isso, vê uma esperança de negociação, de débitos, e eles se aproveitam disso. E é uma certeza de retorno tão grande para os golpistas, porque eles pagam para divulgar, para impulsionar o site falso que eles criaram para dar golpes. O levantamento do Globo apontou que só uma publicação, eles investiram aproximadamente R$ 4 mil para impulsionar, para na hora que você pesquisar o Desenrola na internet, já aparecer para você. Aí, quando você vai lá no Google, bota Desenrola, já aparece esse site falso, porque eles pagaram R$ 4 mil para isso. E só esse anúncio teve um acesso de aproximadamente 150 mil visualizações. No meio de um desses, alguém vai cair no golpe. E é onde esses bandidos acabam se aproveitando, é onde esses bandidos acabam usufruindo da boa intenção da pessoa em negociar o débito. Mas o Igor já reforçou, é direto com o banco, tá? Não vai ser no site nenhum, ainda que ele esteja bem bonitinho, todo organizado e estruturado, vai ser direto com o banco. É o banco que vai fazer essa proposta para você, para ter essa renegociação, no caso das dívidas que a gente está falando, dos mais de... até R$ 20 mil. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.